Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, canal Segredos do Oriente. São dois canais, tá gente? Aonde você pode seguir e automaticamente você vai estar nos ajudando, tá bom? E o nosso tema de hoje é pensamento e sentimento dessa pessoa por você. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa em relação a você? Qual o que pensa e o que sente, tá? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade e vamos juntos descobrir nas cartas de tarot qual o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você. Vou fazer três montinhos aqui, aonde você vai escolher o montinho que mais se identificar, tá? E vamos descobrir juntinhos aí. Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no Instagram, tá? Instagram se chama Enigma do Oriente. De segunda a sexta tem live lá no nosso Instagram. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Vamos lá? Fazendo os montinhos aqui. Lembrando, consultas particulares, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Nesse mês de setembro tem a promoção, porque os erês pediram, né? Cosme e Damião. E estamos cobrando 60 reais, tá? Só nesse mês de setembro, essa promoção. Então marca o seu horário, faça um jogo pra você descobrir aí os seus caminhos aí, a energia, o que você deve fazer pra melhorar aí. Bom, montinho 3 pedrinha branca, montinho 2 a pedrinha preta e o montinho 1 a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique cumprido, tá bom? Afastar a opção 3, afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza aí e vamos descobrir juntinhos aí. O que ela pensa e o que ela sente por você. Pensamentos e sentimentos. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu a opção número 1, o que essa pessoa pensa em relação a você? Se ela pensou em você hoje? Pensou assim, essa pessoa, ela pensa em expressar os sentimentos dela por você, Essa pessoa é uma pessoa que ela quer se comunicar, ela quer ofertar pra você o amor dela. Essa pessoa, eu vejo ela se movimentando porque ela tem muito sentimento e ela quer te dar uma notícia importante, tá? Essa pessoa quer solucionar qualquer dificuldade que vocês possam estar vivendo. E eu digo mais, vocês viverão momentos aí muito apaixonados com essa pessoa aí. Essa pessoa pensa demais em você, é uma pessoa que ela tem dificuldade de falar os sentimentos dela, é uma pessoa que ela vem com um pouco de medo, insegurança, tá? Ela tem um pouco de confusão emocional, ela não sabe o que faz, ela tem muito sentimento por você, pensa demais em você. Só que é uma pessoa um pouco insegura. Eu vejo essa pessoa, ela no momento, na atualidade, essa pessoa aqui, é uma pessoa que se encontra com bastante... Ela quer resolver essa situação de vocês com bastante rapidez. Eu vejo ela fazendo uma movimentação favorável, muito positiva, para atingir os objetivos dela, que são, que é, na verdade, estar ao seu lado, tá? Essa pessoa quer muito você, ela vai entrar forte na disputa aí por você, seja com quem for. Se você estiver com alguém, vê essa pessoa se disputando. Essa pessoa está com mais coragem, está determinada. É uma pessoa que ela vai te revelar alguma coisa e ela vai, sim, se corresponder com você. Ela está com muita firmeza e está com muito desejo de te ver. Essa pessoa, como eu estou falando para você, é uma pessoa que se encontra muito apaixonada. Essa pessoa está com muito desejo de te ver. É uma pessoa que ela quer se expressar, ela quer retornar aos seus caminhos. Pensa demais em você. Essa pessoa, ela está com mais maturidade, tá? Ela pensa muito em ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho realizado da vida dela. E essa pessoa tem muito amor por você, gente. Tem muito amor. Ela tem também... Ela tem momentos que ela pensa se afastar de você. Ela pensa em virar as costas, só que tem amor por você. Ela não consegue fazer isso. E ela quer uma renovação para essa relação de vocês. Ela quer vivenciar momentos felizes com você. Essa pessoa sente amor por você. E essa pessoa pensou, sim, em você. Tá? Bom. Opção número 2 é a pedrinha preta. Lembrando, não combinou com você? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2. Se ela pensou em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa aí. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Aqui na opção 2. Igor, essa pessoa pensou em mim? Sim, gente. Essa pessoa pensou em você. Ela está triste com esse afastamento. Vocês não estão próximos do outro. Eu vejo essa pessoa em sofrimento. Está se lamentando bastante. Está se sentindo derrotada. Essa pessoa necessita de uma mudança, tá? Ela encerrou esse ciclo aí com você. Ou você encerrou com ela. E ela não está nada bem, tá? É uma pessoa que nesse exato momento, ela quer uma mudança nessa situação. Ela está mais equilibrada. Eu vejo essa pessoa com orgulho, com ciúmes. Essa pessoa pensa demais em você. Está muito no racional, tá? É uma pessoa que ela tem sentimentos por você e ela vai agir assim que ela estiver segura para agir. Essa pessoa te ama muito. Essa pessoa, ela quer um compromisso com você. Quer um relacionamento mais sério, tá? Eu vejo que essa pessoa está sozinha, não está bem. E ela acha e acredita que você é um amor verdadeiro para a vida dela. E movida por esse amor que essa pessoa sente e pensa sobre você, ela vai se comunicar com você. Ela vai se movimentar, tá? Ela vai agir com muitos sentimentos, tá bom, gente? Essa pessoa vai agir, vai agir muito, muito rápido. Não demora. Ela sabe que ela está no caminho certo do que ela deseja. Ela vê em você e nela um sucesso, tá? Ela sabe que a ação dela que ela vai tomar vai ser, vai trazer vitórias e triunfos. Eu vejo uma movimentação muito favorável para vocês fazerem as pazes aí. Porque tem pensamento um no outro e tem amor, tá, gente? Essa pessoa, ela não tira você da mente dela, tá? Essa pessoa, realmente, ela pensa demais em você. Você perturba essa pessoa à noite. Essa pessoa é quase uma obsessão, gente. Essa pessoa só tem você na mente dela. Ela está muito apegada, tem muito desejo e ela quer um encontro íntimo rápido com você, tá? Essa pessoa também, atenção, essa pessoa também vai se comunicar, vai fazer uma possível viagem para te ver, tá? Os pensamentos delas estão em você. Estão em você os pensamentos delas. E o momento aqui, ó, é a hora de sentar e conversar e acertar as coisas. Aqui tem muito amor, pessoal. Aqui tem amor, tem pensamento, tem desejo. Lembrando a você, deixa o like nesse vídeo, compartilha e segue na nossa brincadeira aí. Diz o país, o estado e a cidade que você está falando, tá bom? Vamos fazer do nosso canal um sucesso, tá bom, gente? Lembrando a vocês, consulta particulares, essa, esse mês de setembro, apenas R$ 60,00. Opção 3, a pedrinha verde. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir juntos. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 3, se essa pessoa pensou em você, é claro que pensou. Pensou, pensa e vai continuar pensando. Por quê? Essa pessoa, ela quer um início ou um reinício com você. Eu vejo essa pessoa querendo novos caminhos, ela tem muita vontade de te ver, ela tem consciência que você é a pessoa certa da vida dela. A consciência dela é que você é uma pessoa mágica, uma pessoa especial. Ela sabe que você pode manipular todas as energias do amor. Você é uma pessoa serena, uma pessoa que é uma pessoa especial, né? Ela te vê como uma pessoa especial, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Ela vem planejando se comunicar com você. Ela tá com mais compreensão das coisas. A ideia dela está muito clara. O julgamento dela tá mais equilibrado. Ela vem fazendo uma estratégia mental pra poder realmente ir na sua direção, tá? Ela quer uma vitória parcial. Essa pessoa, gente, ela vai te ofertar amor, estabilidade. Ela vai se comunicar com você. Não demora. Pensa demais em você. É um pouco imatura. Age sem pensar. E essa pessoa quer construir uma família com você. Ela vai te dar uma notícia. Vai ser uma notícia rápida. Uma notícia que vai trazer uma mudança muito forte pra sua vida. Eu vejo uma estabilidade, tá? Na vida de vocês dois. Essa pessoa vai vir te oferecer algum tipo de estabilidade. Uma segurança. Ela tá no planejamento. Ela já está planejando. Eu vejo muita clareza mental. E ela se encontra muito apaixonada. Aqui a pessoa sabe que com você ela vai ter uma plenitude. Aqui é o final de um ciclo pra um ciclo melhor. É uma realização de sucesso, de sonhos. Aqui você, essa pessoa, tem conexão de vidas passadas. Vocês são parceiros ideais um do outro, tá? Eu vejo essa pessoa com um pensamento muito forte em você. Querendo consertar as coisas. Longe de você ela fica triste. Ela fica chateada, abandonada. Por isso que ela tá voltando pra sua vida, tá? Vocês vão fazer as pazes aí pra maioria das pessoas. Essa pessoa, por muito tempo ela fugiu de envolvimento com você. Mas agora não. Agora ela realmente está fazendo planos pra voltar pra sua vida, tá bom? Opção 3 aqui, muito positiva pra você que escolheu a opção 3. Parabéns. Esse é o canal Enigma do Oriente, Segredos do Oriente. Compartilha esse vídeo. Marca todos os seus amigos.